A justiça de Pernambuco manteve a prisão de Rodrigo Carvalheira, investigado por três casos de estupro. O empresário passou por audiência de custódia na manhã desta sexta-feira. Rodrigo Carvalheira ainda não foi transferido para a penitenciária. Ele continua no centro de observação e triagem na região metropolitana do Recife. Pela repercussão do caso, a unidade prisional informou que o empresário está em uma cela reservada para garantir a integridade física do suspeito. Rodrigo Carvalheira foi preso em casa, através do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. A polícia deu início às investigações, depois que três vítimas denunciaram o suspeito por estupro. Duas delas relataram ter sido dopadas por ele. Rodrigo, a leg inocência. Tudo será apresentado na polícia, eu sou inocente e são muito minhas amigas, eu já acho incrível o que está acontecendo. Aos 34 anos, Rodrigo atua no ramo imobiliário e até o final do ano passado, também era secretário de turismo da cidade de São José da Coroa Grande, no litoral pernambucano. Para a defesa, o empresário é alvo de uma armação política, iniciada por uma das vítimas e que a prisão só foi pedida pela delegada do caso por suspeita de obstrução nas investigações. Rodrigo comprovou com imagens que tudo que as supostas vítimas falam não merece prosperar. E outra coisa, Rodrigo está sendo preso hoje não é por um abuso sexual, até porque o lapso temporal já cessou. Rodrigo está sendo preso hoje e ela entende que ele tentou, de alguma forma, mascarar e pedir ajuda de alguém. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.